Está fazendo um excelente campeonato brasileiro. Esse campeonato é muito longo, parece ser fácil, mas ele é longo e o Botafogo está fazendo, por merecer, até o momento, ser o melhor do campeonato brasileiro, né? O Flamengo vem melhorando, o Corinthians está melhorando, o São Paulo está muito bem, tem que tomar cuidado com o Grêmio, enfim. O campeonato brasileiro é muito difícil, muito difícil. E se você perde um jogo, automaticamente já vem aquela preocupação. Mas tudo que o Botafogo tem feito até o momento tem que ser aplaudido, porque o torcedor do Botafogo precisava voltar a sentir o carinho dos jogadores, ficar mais próximo dos jogadores, abraçar seus jogadores, agradecendo pela vitória, porque antes era muita derrota e os jogadores estavam sofrendo. É uma organização de clube, planificação de temporada, e quando você tem fora de campo um excelente trabalho, fica tudo mais fácil para você jogar bola. Mas por que a seleção precisa ter um treinador brasileiro, Roberto? E a maioria dos clubes quer contratar treinador estrangeiro. Começou o brasileirão esse ano, dos 20 clubes, 11 eram estrangeiros. Mas a gente não pode entrar nessa ideia. Nós somos brasileiros, por mais que tenha muitos jogadores que jogam fora do Brasil, mas sempre quem tem que mandar na seleção brasileira tem que ser treinador brasileiro. Eu sempre gostei disso e sempre falei. E no Brasil nós temos grandíssimos treinadores para assumir a seleção brasileira. Por mais que se falem estrangeiros, mas seleção brasileira. Aí você vai colocar treinador estrangeiro, vem com uma outra ideia. Isso aí é a única coisa que eu discordo de você. Eu acho que eu traria treinador estrangeiro. Eu acho que você tem um grupo de 25 jogadores que todos eles jogam na Europa. Tem jogador aqui que o brasileiro nem conhece, porque ele foi embora cedo, todos jogam lá. Eu acho que se você tem 25 jogadores que atuam na Europa, você tem que ter um treinador que atua na Europa. Eu acho. Eu acho. Eu acho.